No castelo ponho um cotovelo, em alfano descanso o olhar E assim desfaço no véu, de azul e mar A ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do techo Com lençóis bordados à pressa, na campareia e um beijo E expou a menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordar, toalha, apeira-mar, estender Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vez